A porta que você nunca deve... Caralho, a gente já começa assim? Um Nokiazaço. Escolha uma pergunta. Uma resposta. Está tudo bem, pai? E quem é você? Como é que eu sei se esse cara é meu pai ou não, véi? Eu posso colocar também, Biras. A gente... Eu vou... Eu quero fazer aquela análise que eu falei, tá ligado? E... Eita, ó. E aí, fazendo aquela análise, eu posso ir pegando e repostando mesmo, mano. Vou repostar esses negócios aí. Vamos lá. Umbigo. Hã? 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 Vamos lá. Pegar celular e enfiar o pau no cu de quem está lendo. Ó, eu não sei quem é esse cara, então quem é você, mano? Ontem, eu tive um sonho estranho. Uma coisa apareceu onde a casa... Caralho, aqui onde a casa prometia curar alguma coisa. E eu aceitei. Calmou, rapaz. Calmou. Não, 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 não. O nome do jogo é a porta que você nunca deve abrir. Eu vou abrir a porta? Porra, e agora, galera? Eu abro a porta ou não? Abro a porta, véi. Ó, você me promete que você vai ficar bem aqui paradinho, não vai se mexer, não vai fazer nada, mano. Tomei no cu. O que é isso? Nossa, é um negócio explícito, mano. Use o telefone. Resete a luz na parte de baixo do lugar, mano. Aí, é complicado. Au, au, pra você também. Au, au, au. Calma, dog. Calma, Freddy. Freddy Mercury, volte aqui. Freddy Mercury Silva Souza Santos. Porra, Freddy Mercury se foi, mano. Eu não quero ir lá, não, mano. Na moralzinha, o que é isso aqui? Um coração crescendo na árvore. Como vocês podem ver, o amor é um negócio platônico, mano. Um dia eu vou tatuar isso. Você não vai tatuar nada se você não estiver vivo, mano. Eu tô vendo alguma coisa aqui. É um negócio em cima da mesa. Tá chovendo dentro do banheiro? Não, não tá chovendo dentro do banheiro. Eu que sou lesado. Calma aí, galera. Cês têm medo? Por que eu não tenho medo? É, mano. O medo é real. The fear is real. Eu vou abrir todas as janelas. Mas e se o demônio aparecer e entrar pela janela, mano? O que eu faço? Chate, pelo amor de Deus. Me ajudem. Se fosse você aqui nessa situação aqui agora, mano. E aí, do nada, acontece isso. Um cara estranho na sua banheira. Apagado. Aí ele fala que aceitou um negócio aí de um ritual satânico. Aí... Você vai... Você deixaria todas as janelas abertas? Porque assim, se você abrir a janela... Pense comigo, pô. Pense comigo. Calma, calma. Pense comigo. Se você abrir todas as janelas, você tem um escape. Porque se o demônio estiver dentro da casa, você pula pela janela por fora. Porque a casa não tem grade. Mas se o demônio sair e entrar dentro da casa pela janela, você pode usar outra janela para se jogar da janela e deixar o cara na banheira. Na banheira. Porque eu não conheço quem é ele. Tem aqui um negócio de pintura. Eu vou abrir isso aqui, mano. É. Porra, essa sensibilidade tá... Tá como? É, eu tenho que clicar isso aqui mesmo. Eu não posso... Eu não consigo pintar nada há meses. É, agora que você vai fazer sua obra de arte, mano. Relaxe. Nossa, aqui é o painel elétrico. Aqui é o quê? A... A caixa elétrica tem alguns problemas. Ela precisa de três diferentes... É... É... Inserções de... Para voltar a operar. 21 kW, 38 kW e 21 kW. Um é 57 kW. Como é que eu faço esse cálculo? 2 é 38. Então, 3 deve ser 21, pô. 21. 38. 21. Aí, ó. 21 de novo. 3. 38 é 2. E 57 é 1. E o terceiro é... 21... Ô... 57. Certo. 21. E 38. Aí, rapaz. Fala do pai. Ih, caralho. É o negócio da Dona Florinda. Aqui é a vila do Chaves, mano. É, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó. Completamos a tarde. Aí, ó. Ajudar o pai... Papai é voltar pra cama. Então, o cara que tá lá na... Na banheira, supostamente, é nosso pai. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem aí na tela, galera? Tá tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ajudar nosso pai a voltar. Pega um martelo, filho. Se protege. Faz uma parada pra Deus ver. O que que é isso aqui no chão? Vou fechar isso aqui. Não, vou deixar... Eu não sei mais de nada, não, mano. Eu não tenho medo desse negócio aí de fantasma, não. Só tô fingindo pra vocês... Se entreterem durante a noite, tá ligado? Porque é aquele negócio. Se eu não fingir que eu tenho medo... Não vai dar ibope o vídeo. E se o vídeo não der ibope... Vocês não vão me assistir no YouTube? Então, eu preciso fingir, pelo menos, que eu tô... Nossa, eu tô assustado. O cachorro, filho. Eu não sei nem se o cachorro era real. Vamos, vamos... Ele tá aqui ainda, mano. Calma. Oh, meu velho. Foi mal. Eu esqueci. Foi muita droga no outro dia. Vamos pra cama. Vamos deitar um pouquinho. E se a porta que eu não devo abrir é a porta do quarto dele? Agora ele tá duro aqui dormindo, ó. Tá vendo? Idoso. Ah, eu vou pegar o seu chapéuzinho aqui pra colocar no senhor, viu? A bengalinha. Você é um cara excepcional. Hoje é um dia especial. A coisa no meu sonho veio ontem novamente. Quando? Ele quer te conhecer. Toma um banho. É. O senhor tá aí na beira da morte. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Invoque demônios. Eu vou deixar a janelinha aberta pra ventilar aqui. Mas o senhor tá coberto. Ele deve tá com frio. Vou tomar um banho aqui, viu? Fica aí. Fé em Deus. Ele é justo, ele é irmão. É isso aí, mano. Caralho, então eu sou um artista. Pô, mas eu vou tomar banho aqui nessa banheira? Não, é lá embaixo. Eu prefiro outro banheiro. Pô, mas essa casa é zoada, né, mano? É uns... Eu não sei nem falar, mas... O foda é que não tem nem como correr, velho. Isso que é triste. O demônio tava aqui na frente, mano. Qual é o outro banheiro? Aqui é meu quarto gamer. Onde eu faço minhas stream. Cadê? Leonardo DiCaprio. Olha, tem alguém aqui, mano. Tem não. Eu que tô vendo o bicho. Uh, que susto. Calma. Eu não tô com medo. Não pega o sabonete, não. Porque se cair o demônio aparecer, você já sabe o que vai acontecer. Viu, filho? Então, se... Ui. O que tem que acontecer? Eu. Abre a janela. Abre a janela. Meu pai é cadeirante. Ele não anda, mano. Tá vendo que tem alguém aqui? Toma banho logo, filho. Meu Deus do céu. Que demora. Eu vou morrer. Você tá me vendo pelado. Pode fechar a porta pra eu me vestir rapidinho. Depois você me dá o susto, mano. Ui. Ui. Ele tá esperando o sabonete cair, bicho. Eu vou virar. Nossa, ele tá aqui, porra. Eu falei. Eu escutei a minha filha gritar e eu sou esse idoso. Aí é foda. O jogo me dá uma arma pra combater o assassino. Lucas, o idoso. Ó. Eu ando e tem um negócio vermelho. Eu acho que se chegar no final eu morro. Tá ligado, mano? Esse que é o... Depois do susto que eu tomei, eu vou... Vai acontecer o que mais comigo? Não vai acontecer nada, porra. Relaxa. Ó. Isso realmente é um idoso andando, gente. Olha. 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 Aí eu tô descansando. Calma aí, minha filha, que eu tô chegando. O sabonete caiu. Eu vou te ajudar. Olha, mano. Eu não quero correr, mano. Minha... A gente... A gente é nossa filha. A gente sabe o que aconteceu, mano. O sabonete caiu e o cara ficou lá pra fazer a vistoria, mano. Infelizmente. Foi o que aconteceu, mano. Ô, mas isso agonia, tá? Esse negócio de andar e parar pra descansar. Porque eu sou idoso demais e não consigo andar agonia pra caralho. Eu vou andar sim. É, porque qualquer coisa eu me jogo. Relaxa. Relaxa, que você acha que eu tenho medo, mas eu não tenho. Olha o sangue ali, mano. Isso aqui é sangue, é? Quem souber, morre. É sangue sim, mano. Esparramar da lado a lado, mano. Minha decisão apenas trouxeram dor para minha filha. Eu deveria nunca ter feito um pacto com um demônio.